Fala galera, Pablito na área, como vocês já sabem, estou aqui na Chapada dos Veadeiros, esse lugar que eu amo tanto, e hoje quero mostrar para vocês esse lugar que eu estou aqui, me hospedando, lugar encantador, se chama Pousada Baguá, e na minha opinião, é a melhor pousada de toda essa região aqui, vocês vão ver porquê, vocês vão ver porquê nesse vídeo, se liga! Tchau, tchau! E o porquê você escolher a Pousada Baguá para descansar uns dias por aqui? Bom, na minha opinião, primeiro lugar, ela é do lado do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, inclusive daqui você consegue ver o parque, é a única pousada tão perto que você consegue ver o parque daqui. Segundo, quando você volta das trilhas, você volta muito cansado, então uma coisa que você não quer é caminhar demais, né? Você quer caminhar pouco, relaxar, ficar tranquilão, e nada melhor do que essa infraestrutura aqui para você conseguir tudo isso. É, galera, dias de luta e dias de glória. Hoje estamos no dia de glória, tá? Vem comigo conhecer a Pousada Baguá, vem! E além desses pontos que eu mencionei agora há pouco, tem a infraestrutura daqui, né? Que é ótima. Os bangalôs são lindos, super higiênicos, são colocados um distante do outro para ter uma privacidade. Piscina, sauna, jacuzzi para você tomar aquele vinho à noite, ou seja, se você quiser momentos de relaxamento, ficar despreocupado com nada, quer dizer, né? Não ficar preocupado com nada, é aqui que você tem que vir. Então, venha para a Chapada dos Veadeiros, que aqui tem muita trilha, tem muita natureza, mas se você quiser, você não precisa abrir mão do conforto também não, viu? Você sabe, né? Eu sou roots, isso aqui não é muito meu, é cara, mas eu não tenho preconceito nenhum em relação ao conforto. Então, vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho. Sejam bem-vindos, entrem, podem entrar. Essa aqui é a Cabana Preguiça, então vamos conhecer um pouco dela. Não repara a bagunça que chegamos ontem à noite, então, vocês podem ver que não estou muito acostumado com esse tipo de coisa, né? Mas, ó, essa é do patrão, hein? Quem te viu, quem te vê em Pablito, lá da Zona Leste. É, e chega junto, ó, além dessa área aqui, legal, interna, uma rede, para dar aquela descansada bacana depois da trilha, passarinhos, uma mesona aqui para fazer os afazeres, aí, banquinho aqui para dar uma descansada. É, galera, esse aí foi o vídeo da Baguá, espero que tenham gostado. Quando estiverem aqui pela Chapada dos Veadeiros, venham para cá, recomendo super. Ainda mais se for meio Nutella, não curtiu um camping, não curtiu uma parada assim, ó, pode vir. Vem para cá, que aqui é conforto total. Eu sou rasta, mas também não tenho preconceito com conforto não, tá? Então, pode vir. Até!